Música As borboletas de Vinícius de Moraes Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Borboletas brancas são alegres e francas Borboletas azuis gostam de muita luz As amarelinhas são tão bonitinhas E as pretas então? Oh, que escuridão! Gostaram desse poema? Quem gostou dá um like Quem não é inscrito ainda no canal Se inscreve Um beijo bem grande E até a próxima!